E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar tabela de colunas simples. Mas o que é uma tabela? Uma tabela nada mais é do que uma estrutura que nós utilizamos para organizar os dados, ou seja, as informações, como eu coloquei aqui. E essa tabela é formada por linha, ou seja, são todas as linhas horizontais de uma tabela, a coluna, que são todas as partes verticais da tabela, no caso, aqui tem duas, e também a célula, que é cada retângulo desse aqui e que contém cada informação desejada. E, claro, você também pode colocar um título para essa tabela. Por exemplo, vamos dizer que você pergunte aos seus coleguinhas a comida favorita deles, e as respostas foram hambúrguer, sorvete e pizza. Eu posso colocar as linhas da minha tabela e também dividir a tabela em duas colunas, sendo que isso aqui é a primeira coluna e isso aqui a segunda coluna. e na primeira linha vai entrar as informações, ou seja, a comida favorita, e na segunda coluna eu coloco o número de alunos. As comidas favoritas foram hambúrguer, pizza e sorvete, e que você vá marcando por pauzinhos a preferência de cada aluno, desse jeito aqui. E temos a nossa tabela, ou seja, você organizou as informações da consulta que você fez. E olha como é importante isso, porque através da tabela você sabe que três alunos gostam de hambúrguer. Um, dois, três, quatro e cinco gostam de pizza, e sete gostam de sorvete. E organizar esses dados é importante. Vamos dizer que você faça uma festa no seu colégio. Você já tem a noção de quais comidas e a quantidade de alunos que gostam de cada uma delas. É importante organizar os dados. E olha, aqui nós temos uma coluna e outra coluna, ou seja, duas colunas. E temos uma, duas, três e quatro linhas. E cada informação dessa aqui é uma célula. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Aqui nós temos o José. E o José tem três amiguinhos. E esse aqui é o José. E os seus amigos são o João, a Natália e o Murilo. E em um belo dia, o José decidiu perguntar aos seus amigos quantos animais de estimação eles tinham. O João disse que tem dois. A Natália disse que tinha um cachorrinho. E o Murilo não tinha animais de estimação. Será que você consegue ajudar o José a organizar esses dados em uma tabela? Pause o vídeo e tente montar uma tabela com essas informações. Então, vamos criar a nossa tabela aqui. A primeira coisa a se fazer é colocar as categorias. E aqui nós temos duas categorias. A primeira é o amigo do José. E a segunda, número de animais de estimação. Ou somente número de animais. E eu posso dividir isso em duas colunas. Então, eu já tenho uma linha e duas colunas. Agora, observe que o José tem três amigos. Então, eu tenho que colocar mais três informações ou três linhas. Uma, duas e três com essa aqui de baixo. Aqui, o João, depois a Natália e depois o Murilo. E aqui, o número de animais de estimação de cada um deles. Sendo que o João tem dois. Então, dois animais. A Natália tem um. Então, um animal de estimação. E o Murilo não tem nenhum animal de estimação. Está vendo? Eu organizei esses dados a fim de ficar mais fácil de nós vermos, de nós entendermos a situação. E se você comparar essas duas tabelas. Em uma, eu coloquei os desenhos. E em outra, eu coloquei os nomes. Então, você pode representar as informações do jeito que você quiser. Mas é importante que essas informações estejam simples e bem claras de modo que todo mundo entenda. E quando você faz isso, você organiza direitinho as suas informações. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!